Em cinco segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau em região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos. Prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você contém agora em rotativa sonora. Milhares de fiéis participaram da solene com celebração eucarística diante da Sé Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Deputado Federal Arlindo Quinalia fala em rotativa sonora. Rocha Olímpica chega a Jabuticabau nesta terça-feira, dia 19. PIS disponível para saque a partir do dia 26. Detran faz leilão online de 501 veículos apreendido na região de Ribeirão Preto. Aposentadoria. 60% não investem no futuro. As notícias da Igreja Católica. Papa telefona ao prefeito de Nice e oferece seu apoio. As notícias regionais e de Jabuticabau com Rogério Constantino. As notícias nacionais comigo, Matheus Alexandre. As notícias da polícia. Agora 11 horas e 2 minutos. Rotativa sonora. O maior e melhor noticiário de Jabuticabau em região. O oferecimento. Sistema Prever. Com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa sonora. Porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia. No ar a rotativa sonora. Hoje é segunda-feira, 18 de julho de 2016. Apresentação de Geisa Cardi e Matheus Alexandre. Redação e edição, Matheus Alexandre e Geisa Carla. Técnica central, Geisa Carla. Direção geral é de César Tomé. Agora 11 horas e 3 minutos. No início de rotativa sonora, vamos às notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco telefonou neste domingo ao prefeito de Nice, sul da França, Christiane Strozzi, para expressar seus sentimentos pelo atentado terrorista perpetrado na última quinta-feira, onde morreram 84 pessoas. Entre os mais de 200 feridos, 52 permanecem em estado crítico. O Papa perguntou espontaneamente o que poderia fazer para ajudar os familiares das vítimas, que encontrará o mais breve possível no Vaticano, junto com alguns representantes da cidade e socorristas. O presidente da Associação de Amizade França-Itália, Paulo Celli, foi quem fez o trâmite entre Francisco e o prefeito de Nice. Esta associação foi fundada em 2012 e envolve 420 mil italianos que residem na França e 4 milhões de franceses de origem italiana. Segundo Celli, o pontife se pediu desculpas por não falar bem o francês. Um telefonema que dá grande conforto e era o que precisávamos para recomeçar, disse Celli, segundo a agência Asca. Não escondo a minha emoção quando, ao responder o telefonema, ele me disse. Sou o Papa Francisco. O pontife se me pediu para transmitir a sua mensagem a todas as famílias envolvidas nesta tragédia e a todos os habitantes de Nice. O Papa está perplexo com o que aconteceu e pede a todos para rezar pelas vítimas e também por ele, a fim de que possa encontrar a força para realizar o seu trabalho. O Papa está conosco, ao nosso lado. Ele me pediu para levar o seu apoio ao prefeito de Nice e participou da conversa, sublinhou ainda Celli. No Ângelos deste domingo, o Santo Padre recordou a tragédia em Nice, fazendo-se próximo de cada família e de toda a nação francesa em luto. O Papa Francisco enviou uma videomensagem aos jovens que participaram do evento Together 2016, que se realizou em Washington, nos Estados Unidos, no último sábado. A iniciativa de caráter ecumênica foi organizada pelo Movimento de Oração e Evangelização, PULS. Queridos jovens, sei que tem algo em seus corações que os agita e os torna inquietos, porque um jovem que não é inquieto é um velho, assim afirma Francisco na sua videomensagem em espanhol. Mas qual é a sua inquietação? Pergunta o Papa, dirigindo-se assim a cada jovem e recordando que é uma pessoa que pode responder a este estado de ânimo, pois foi Jesus que implantou a semente da inquietação. Esteja certo, eu garanto, você não se sentirá frustrado. Deus não desilude ninguém, prossegue Francisco, encorajando os jovens. Força, você não tem nada a perder. Tente e depois me diga. Jesus te espera. Ele é quem sembrou em teu coração a semilla da inquietude. Animate, não tem nada a perder. Prova, depois me contas. Graças. Rotativa Sonora. Meio século de audiência. Incredibilidade. Onze horas e sete minutos. Milhares de fiéis participaram da solene com celebração eucarística diante da Sé Catedral de Nossa Senhora do Carmo, aqui em Jabuticabau, no último sábado, celebrando em unidade a Padroeira de Ocesana. Esteve presente nosso diretor, o César Tomé. Ouça momentos antes da procissão. Eu quero falar aqui com o Zé Carlos Fernandes, Turbina, esse movimento, hein? Graças a Deus, o pessoal do trânsito aqui, o Tiago, você também, o Kessler também, aqui junto conosco, dando uma atitude. Eu queria até ver com esse caso aqui, você, a autoridade de trânsito, a gente podia falar com o Virgílio, de repente, liberar esse lado aqui, né, pra que ele pudesse fazer o estacionamento momentâneo até as 22 horas, quando termina. Mas vamos lá. Turbina, mais um evento, pra graças a Deus, como é que estão os trabalhos, que movimento aqui, hein? Boa noite. Boa noite, Tomé. Boa noite, Paulo Roberto. É com muita alegria que a gente faz esse tipo de trabalho nessa data, do aniversário da cidade, né? Em homenageão da nossa senhora do Carmo. E, felizmente, nós estamos aí pra poder ajudar. Você, eu te agradeço essa oportunidade também, você também, como comentou na rádio hoje, sobre todos aqueles trabalhos dos arredores da praça, pra poder se dar condições de um trabalho digno na montagem do altar principal. Mas estamos aqui, eu, o Kessler e também o Tiago, em nome da Prefeitura do Jabo de Cabal, também em nome do senhor Virgílio Grejo, autoridade de trânsito, para prestar mais esse trabalho, trabalho costumeiro que a Prefeitura do Jabo de Cabal costuma fazer. É, a gente, a exemplo de você, Tomé, como você faria, fazia sempre, a gente sabe que a gente nunca procurou olhar esse ou aquilo. Qualquer religião, qualquer entidade, qualquer que procure o trânsito de Jabo de Cabal, nós continuamos com o mesmo trabalho, naquela mesma linha que você fazia, e a gente continua fazendo hoje. Então, graças a Deus, hoje, estamos vendo esse grande público, tempo que virou pra chuva, pra frio, e eu fiquei surpreso, pensei que não fosse encontrar muita gente aqui, não. Mas são muitas paróquias, são muitos anjos, são muitos santos juntos, com certeza o tempo iria colaborar, né? Sem dúvida alguma. E vamos, então, fazer um trabalho digno, vamos fazer chegar até a casa da mãe, do Carmo, pra poder realizar esse sonho, né, do nosso bispo, do Eduardo, que esse propósito principal. Porque eu entendo que isso é uma forma de você fazer valer a qualidade dos nossos cristãos, uma data de hoje, com certeza do que tudo, neste horário, é uma vitória ver esse monte de gente que tá aqui, e eu fiquei emocionado até. Parabéns a ele, parabéns a você, e bom trabalho pra nós todos. Obrigado, falamos aí com o diretor de trânsito, dando todo o suporte aqui, agradecemos a Prefeitura Municipal de Jabo de Cabal, através dos gerais caixão. Turbino, bom trabalho à equipe aí, ao Tiago, ao Kessler, e nós vamos nos falar ainda durante o percurso. O senhor César realmente atendeu ao chamado do senhor bispo, estamos aqui hoje comemorando o dia da nossa padroeira. Boa noite, Pássio. Boa noite, César, boa noite a todos os radioouvintes. Realmente é muito bonito ver a motivação da fé dessas pessoas, todos nós reunidos em torno de nossa mãe, Nossa Senhora do Carmo, ela que nos protege com o seu escapulário, mostrando assim a salvação eterna a todos os seus filhos. E realmente, o que é bonito da igreja, é quando nós somos capazes de ouvir a voz do nosso pastor, no caso, o nosso bispo, Dom Eduardo, que nos convocou e estamos aqui felizes, comemorando mais este ano. Um detalhe importante, né, Padre Paulinho, é que, dessa vez, além de atender o pedido, o tempo deu uma mexida, o chuvisqueiro, vai vir frio, vai vir, no fim chegou a hora, a mãe põe a mão, a casa, acolhe todos os filhos, né? Com certeza, ainda durante o dia, como agora está na paróquia São Benedito, falar, Padre, coloca o estandar de São Benedito na frente, para não chover. Mas, Nossa Senhora é maior que tudo, e consegue segurar essa chuva, e vamos rezar para que realmente fique assim até o fim, né? Não só na procissão, porque lá também tem o palco. Padre Paulo, muito obrigado. Deus abençoe, Zé, fica com Deus. Padre Zé, para quem não conhece, Padre Zé, por muitos e muitos anos, fez parte, 40 anos da nossa emissora, né, Padre? A Rádio Vida Nova. É um prazer falar com o senhor, momento muito feliz, eis, Padre? Bastante, né? Mostra assim, a unidade da Igreja de Oceano, fico muito feliz. Com a graça de Deus, o tempo na cidade, na nossa região, deu uma mudada, veio um chuvisqueirão, veio um frio, tudo mais nesse momento, um tempo agradável, e os fiéis atenderam o chamado, né, Padre? Graças a Deus, o chamado nosso piso, né? O convite dele. Muitos ouvintes se lembram aqui do Padre Zé, o Padre Zé está onde é hoje, Padre? A agulha, é um descrito, de Fernando Pé. Seja muito bem-vindo a Jardim Cabal, mais uma vez, e venha tomar um café conosco aqui na rádio, fazendo desquestrações disso. Muito obrigado. O baróquio é São Pedro Apóstolo de Guariroba, nós estamos ao vivo aqui pela rádio da Diocese, boa noite, o senhor é de onde? Bom dia, o senhor veio para o baróquio. São João Jesus. Padre José Donizete Munhoz, como que foi? E o tempo? Chegou na hora, boa noite, o seu nome? É doze. Você está onde? Monte Alto, Parapetão e Bom Jesus. Feliz que vê tantas pessoas, os fiéis atendendo a chamada, para comemorar esse dia da nossa padroeira? Muito feliz, com a iniciativa muito bacana do nosso bispo. Exatamente. O tempo deu uma mudada, mas no fim chega na hora H, a mãe intervém, e tudo acontece da maneira que tem que ser, né? Sim, e o calor humano, cobre qualquer friozinho, a chuva também, a gente acredita que não venha. Que essa chuva seja uma bênção de graças a todos nós, uma boa processão, uma boa celebração a todos vocês que vieram das nossas cidades, dos sonhos, bom tchau. Amém, a todos nós, muito obrigada. E está aí, estamos aqui batendo um papo, com os ouvintes, o pessoal que veio aí também, paróquia de Guariroba, vocês estão lá do distrito de Itacoalitinga, Guariroba, boa noite, seu nome? Boa noite, Lidiane. Vocês vieram em ônibus, como é que foi isso? Nós viemos em Tava. Tem muita gente de Guariroba? Sim, um pouco. Atendendo ao chamado, como que você viu aí, muita gente, para nós chegarmos aqui agora, essa reportagem, muita gente, é gostoso ver a igreja unida dessa maneira, não é? Muito, muito gostoso, é gratificante. Muito obrigado, pelo aprecio a todos, boa profissão, boa celebração. Obrigada, amém. O senhor é padre de onde? Vista da Igreja do Alá, o senhor? O padre Rodrigo, o seu nome, por gentileza? Ah, o padre Patrício. O padre Patrício, é uma bênção ver a igreja unida, se mostrando nessa unidade, principalmente comemoração ao dia da Padroeira, da cidade de Itacoal, mas também da Tio César, não? Sim, sim, mas, tem tanta gente que, e nós vamos ter que andar bastante para a missa, e a missa é para sete horas, agora é sete horas. Estamos um pouquinho atrasados, cinco minutos, um abraço, boa caminhada para todos. Aí, estamos aqui, gostando com o pessoal, o pessoal vai passando, vamos falar com o diácono aqui, o seu nome, por gentileza, para os nossos ouvintes. José Roberto. José Roberto, você como diácono, participando dessa unidade, dia da nossa Padroeira, da cidade de Itacoal, mas também da nossa Diocese. Muita gente, né? Muita gente, muita gente, muito feliz por essa data, né? Mais um ano da nossa cidade, e estamos aí trabalhando com o povo de Deus, com muita alegria. Você está operando em qual paróquia? Eu trabalho na paróquia Santa Teresa, Jesus, com o padre Gustavo. Luiz Gustavo. Parabéns, boa celebração a todos. Obrigado, a você também. Eduardo, só a sua bênção na partida. Só na partida. Que alegria, saber que vocês estão sintonizados, alegria de ver todo esse povo maravilhoso da Diocese de Japotecabal, ao redor de Nossa Senhora do Carmo. Tenho certeza que vai ser uma bonita celebração, com processão e missa, sabendo também que vocês que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, rezando juntos, e tenho certeza, todas as minhas orações dessa noite, estendem a vocês que estão nos acompanhando. dia da nossa padroeira da cidade, da Diocese, o senhor conclamou e os fiéis vieram. Quatro, cinco parterãs para chegar até aqui. Parabéns pela iniciativa, e principalmente que seja uma excelente celebração. Obrigado, e obrigado por vocês que têm nos acompanhado, e tenho certeza que a unidade faz a diferença na sociedade, onde Deus nos coloca. Deus abençoe a todos. Obrigado, Dom Eduardo, boa celebração a todos vocês. Maria Alice, tudo bem? Muito emocionada, bonito, né? Muito, muito bonito, vocês estão, esse monte de gente aqui, e a gente vai louvar a nossa padroeira, esse ano, com muito mais alegria, e muito mais devoção. Obrigado, Maria Alice, ela é diretora do jornal Combate. Ouça agora a homilia do nosso bispo diocesano, Dom Eduardo, na solene concelebração eucarística, que aconteceu sábado. Eis aqui, meu irmão, minha irmã, minha mãe, pois aderiram à vontade do Pai, e estão comprometidos com o seu reino. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês perceberam que Jesus nos contou um segredo? O principal segredo, para que possamos ser considerados da família dele? Pois é, isto mesmo. O que realmente é importante, não é ser do mesmo sangue de Jesus, mas ter o mesmo sonho dele. Para ser de Deus, é preciso aceitar de coração aberto, os mesmos pensamentos, sentimentos, projetos, que vêm do alto. E aceitar significa, querer para si, querer para os outros, aquilo que Deus deseja. E porque Ele quer, é possível. Isto é, fazer a vontade dEle. nós fazemos, nós fazemos parte da família de Jesus, e essa pertença, é o que há de mais importante na vida. E sabemos também, que uma família que se preocupa com os laços entre seus membros, é criativa, e se programa para se encontrar. e aqui estamos nós, nesta noite, depois dessa bonita procissão, com uma participação, incrível, não só da presença física, mas de coração, de canto, de oração, também as pessoas que estavam nos acompanhando, pelo rádio. Esta bonita procissão, feita pela família de Jesus, reunida ao redor da mesma mãe, Nossa Senhora do Carmo. Encontros como este, enchem nossos corações de alegria, renovam o nosso olhar positivo para a vida, fortalecem a nossa fé, que às vezes se apresenta débil. Encontros como esses, nos fazem amar mais a igreja, construída pelo Senhor, para ser semente do reino, e fermento na massa. Esta reunião de família, nos recorda que tem muita gente em nossa diocese, apostando tudo, no projeto de Deus, na vontade dele. E por isto, quantas conversões pessoais, quantas iniciativas comunitárias, fazendo a diferença, no meio da sociedade. Este nosso encontro de família, estreita os nossos laços de amizade, e nossa cumplicidade diocesana, para que as grandes e nobres buscas, desenhadas no Evangelho, em favor do bem, da verdade e da vida, não diminuam. Obrigado, por vocês estarem aqui, e terem preparado esta festa, e participado dela. Este momento, de família, nos recorda também, que infelizmente, em nossas cidades, e distritos, ainda há muita gente, que não se sente incluída, em nosso meio. além do que, muitas pessoas, se encontram, desprovidas de dignidade, de acolhida, de cuidados, de ações concretas, de misericórdia. Como é bom estar aqui, e reencontrar os amigos, espalhados em vários cantos, de nossa diocese, no único desejo, de construir o reino. Há muita coisa, para se fazer ainda, mas queremos renovar, o nosso sim, para que cada vez mais, haja entre nós, um só coração, e uma só alma, diocesana. Feliz aquele, que faz a vontade de Deus, feliz aquela, que faz a vontade do Pai, porque como ouvimos, de São Paulo, na segunda leitura, tudo contribui, para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu designio. O Senhor, que nos escolhe, nos escolhe para segui-lo, é o mesmo, que nos chama, nos configura Jesus Cristo, nos acompanha, nos protege, nos garante, a felicidade sem fim. Isto tudo, é presente de Deus, apenas, necessitando, de uma resposta, positiva de nossa parte. E essa resposta, é a adesão, radical e gratuita, como própria Maria, fez em sua vida, todinha de Deus. Tudo dele, para ele, e com ele, para os outros, seus filhos, nossos irmãos. Aqui estamos, como família diocesana, irmãos, ao redor, da mesma mãe, Maria, aquela que é colocada, por Jesus, como exemplo, de quem fez, a vontade do Pai, que está nos céus. Deus, deste modo, o discípulo, eu, e cada um, cada uma de vocês, aqui presentes, temos como exemplo, Maria, como é bom, saber que temos, ela do lado. O seu sim, dado na anunciação, encoraja-nos, em nosso sim, cotidiano. E esta coragem, abençoada pelos céus, nos garante, a paz existencial, de que tanto precisamos, mesmo se temos, que caminhar com Jesus, nos trilhos, que até podem, nos conduzir, a sofrimentos. Maria, quão grande, a nossa alegria, por estarmos, como família diocesana, seus filhos, e filhas, ao seu redor. Ao seu lado, nos sentimos fortalecidos. Sob suas mãos, nos sentimos renovados, como cristãos. Sob seu manto, nos sentimos amados. Sob seu escapulário, nos sentimos protegidos. Em seus braços, minha mãe, nos sentimos acompanhados, pelo olhar amoroso, do seu filho, que está do outro lado, em outro braço. Estive pensando, nossa diocese, cuja padroeira é Maria, com o título de Nossa Senhora do Carmo, possui dez paróquias, dedicadas à Mãe do Senhor. Dez paróquias, das quarenta e duas. Quanta responsabilidade, dessa diocese. Quanta responsabilidade, para espalhar esta devoção, e pelo exemplo e intercessão de Maria, divulgar a maneira certa, de ser discípulo, e discípula, de seu filho. Neste ano da misericórdia, somos chamados, a estarmos do lado de Maria, a aprender dela, o que significa ser misericordioso, como o Pai. Alegre por este momento, diocesano, com forte expressão, de unidade, ao redor da mãe, eu lhes peço, queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, continuemos amando, e recorrendo, a Nossa Senhora do Carmo, e no compromisso, de propagar, a sua devoção, auxiliemos, as pessoas, principalmente, as mais feridas, e esquecidas, a entenderem, o projeto de Deus, e a abraçarem, a sua vontade. Deste modo, todos nós, poderemos, cada vez mais, no aconchego, da família de Jesus, já experimentar, aqui na terra, diocesana de Jabuticabau, as abundantes, alegrias do céu. Amém. Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Viva o povo querido, da diocese de Jabuticabau! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Rotativa Sonora, meio século de informação, e credibilidade. Onze horas, e vinte e cinco minutos. O Departamento Estadual, de Trânsito, de São Paulo, o DETRAN, realiza, amanhã, terça-feira, um leilão online, de carros e motocicletas, apreendidos, por infrações de trânsito, em Ribeirão Preto, Brodowski e Jabuticabau. Poderão ser, arrematados, quinhentos e um veículos, entre eles, cento e quarenta e um, com direito a documentação, ou seja, que podem voltar a circular. Os demais são destinados ao desmonte, para revenda das autopeças ou reciclagem. O número está sujeito a alterações, pois o proprietário pode regularizar a situação de seu veículo, e retilá-lo no pátio. O leilão será apenas online, a partir das dez horas da manhã. Mais informações podem ser obtidas pelo site, do leiloeiro responsável, www.sumareleilões.com.br. Os veículos poderão ser visitados por possíveis compradores na segunda-feira, portanto hoje, das oito e meia da manhã às dezesseis e trinta, e amanhã, terça-feira, dia dezenove, das oito e trinta às dez horas, nos pátios da Transesp, Rua General Câmara, dois mil novecentos e dez Ipiranga, em Ribeirão Preto, Auto Socorro e Pátio Brodowski, na Avenida Armando Acosafave, cento e setenta e um no bairro Bom Jardim, em Brodowski, Auto Socorro Frei Galvão, Rua Filomeno Botino, número 100 no Jardim Kennedy, e Casalete, Rodovia Carlos Tonani, SP-333, quilômetro cento e dezoito, no bairro Planalto Itália, em Jaboticabau. Pessoas físicas podem adquirir apenas veículos com direito à documentação. O pagamento deve ser feito à vista. Após o arremate de um bem com direito à documentação, os débitos ficam quitados, e é necessário emitir novo documento para o veículo. Já os veículos destinados a desmonte e reciclagem, só podem ser comprados por empresas do setor credenciadas no DETRAN. Essas empresas precisam comprovar, ter condições de efetuar todos os procedimentos necessários, após o arremate, como equipamento adequados para desmonte e descontaminação dos veículos, retirada de combustível, óleo de motor e do freio, baterias e pneus, evitando a contaminação do solo. Agora, onze horas e vinte e sete minutos. Amanhã, dia dezenove, Jaboticabau vive um momento histórico para o esporte, o revezamento da tocha olímpica em a chegada a Jaboticabau. Os detalhes com Jorge de Belo. Convido a todos a participarem conosco da novena de Nossa Senhora do Carmo. Até a próxima sexta-feira, dia 15, os nossos horários da semana. Às sete horas da manhã, a missa com a novena. Às quinze horas... Onze horas e vinte e oito minutos. Rotativa sonora vai ao seu primeiro intervalo comercial. Voltamos em instantes e sim, trazendo aí as notícias sobre a tocha olímpica com Jorge de Belo. Você está acompanhando Rotativa Sonora. Vinte e quatro horas com você. Mil duzentos e dez quilo réis. Rádio Vida Nova. Lá usa a certeza, lá você tem boas compras. Você pode confiar, tudo em cama, mesa e banho. Pra sua casa abrirá. Com certeza é fácil de comprar, é fácil de pagar. Demorou... Demorou... Corre lá! Vai nas lojas, certeza! Aproveitar... As grandes ofertas você vai adorar. Vai nas lojas, certeza! Corre lá! Supermercados Cojiba oferece pra você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. E segunda e terça-feira tem o especial hortifruti. De quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cojiba. Restaurante com a melhor comida da cidade. Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das onze às quatorze horas. Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cojiba. Dois endereços em Jabuticabau. Avenida da Saudade, trezentos e trinta e seis, bairro X. Telefone três dois zero três dezessete vinte e três. E rua Professor Valdir Pedro Morano, número setecento e cinquenta, bairro Industrial. Telefone três dois zero nove quarenta vinte e oito. E atenção clientes! Supermercados Cojiba, aberto até às vinte e uma horas. Rádio Vida Nova. Vigésima quermesse em Novoração Joaquim Santana, nos dias dezesseis e vinte e três de julho. No Salão de Festas da Paróquia, em Santa Ernestina. Música ao vivo todas as noites. Comidas e o famoso frango assado. Vigésima quermesse em Novoração Joaquim Santana, nos dias dezesseis e vinte e três de julho. Em Santa Ernestina. Tudo o que você precisa está nas lojas Sonzão. As mais completas lojas de Jaboticabau. O melhor atendimento e os melhores preços. Quer um presente especial para aquela pessoa que tanto ama? Corra até as lojas Sonzão. Ou sua casa está precisando de utensílios ou decoração? A família Sonzão está lhe esperando. Duas lojas na rua Rui Barbosa, número seiscentos e vinte e nove. Telefone três dois zero três noventa zero oito. E a outra no número seiscentos e quarenta e oito. Com o telefone três dois zero quatro doze trinta. E uma loja na Praça Dom Assis, número cento e trinta. Com o telefone três dois zero dois doze quinze. Tudo o que você precisa está nas lojas Sonzão. Corra agora! Rádio Vida Nova. O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento. O Prevê Jogut Cabal dá continuidade a sua história de respeito e solidariedade a todos que em um momento de dor e perda precisam de cuidados e consolo. Conheça, visite e confie que o Prevê está com você e sua família em todos os momentos da sua vida. Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa pelo 3209-9500 no escritório da Avenida Bento Vieira 194 ou no site prevejoguticabal.com.br Prevê Sistema Prevê Segurança e garantia só na Eletrofio A loja mais completa igual você nunca viu Desde o básico até o acabamento Tudo em materiais elétricos Na fazenda, no sítio, na empresa ou em casa Eletrofio, a qualidade que ilumina Telefone 3209-3070 Eletrofio Rádio Vida Nova Teto tem tudo que tem que ter pra sua obra Tem do piso ao teto Tem revestimento E tudo das melhores marcas E tudo com entrega imediata É só na teto Materiais de construção Atendimento feito pra você É teto Materiais de construção Tá com teto Tá contente Pois quem tem teto Tem tudo A Unimed Jaboticabal informa Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando E você ainda não recebeu o boleto É só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via É simples e fácil Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br Informações ligue 3209-2433 Ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchere 777-277 Evite atrasos Mantenha seu plano de saúde em dia Unimed Esse é o plano Rádio Vida Nova Agora, na Rádio Vida Nova Nota de falecimento Falecimentos do final de semana Feliciana Pereira da Silva faleceu aos 80 anos Aos 80 anos faleceu Alfredo Arniski Carteiro Aos 68 anos faleceu Dejair Antônio da Cunha Aos 95 anos faleceu Odécio Braga de Almeida E aos 68 anos faleceu Maria Aparecida Dias Conforme o comunicado da funerária Santa Isabel Rádio Vida Nova A semana começou, vamos acordar Coisas boas pra viver eu vou aproveitar Lá, lá O Sabe em Água é o meu lugar Comece bem a semana E abasteça a sua dispensa com grandes ofertas Sobrecochas de frango temperados, congelados, big frango, quilos 6,45 Arroz tipo um biju, 5 quilos, 10,90 Detergente em pós-surfe, sachê 2 quilos, 9,98 Capa do Controfilha Minerva, peça inteira, vaco, quilo 11,95 Economia garantida, o Sabe em Água é o nosso lugar A Rádio Vida Nova está com WhatsApp 996039219 Repetindo, 996039219 Deixe a sua sugestão, a sua mensagem, a sua gravação É o WhatsApp da Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova A.M. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora 11 horas e 35 minutos Agora sim, hein? Amanhã, dia 19, Jabo de Cabal vive um momento histórico para o esporte O revezamento da tocha olímpica que chega à nossa cidade Os detalhes da reportagem é com Jorge de Belo O esporte olímpica que vai estar em Jabo de Cabal Ele vai dar os detalhes, como será a caminhada, onde a tocha estará passando E é super, super interessante E o Loyola, então, vem para conversar conosco Loyola, bom dia Bom dia, Jorge Bom dia aos ouvintes da Rádio Vida Nova Mais uma vez, agradecemos o espaço que vocês dão Para mim, como presidente da fundação agora Mas também, esse evento é um evento da prefeitura municipal E mais ainda, é um evento da cidade de Jabo de Cabal A primeira vez na história E a gente acha que talvez seja a única vez na história Que Jabo de Cabal vai receber um evento dessa magnitude Que é a passagem da tocha olímpica aqui pela cidade No dia 19 de julho Está marcada para as 9h30 da manhã, o início Mas isso envolve muita coisa Foi um trabalho, desde o dia 3 de junho de 2015 Que o prefeito foi chamado lá em Brasília Para receber das mãos da presidenta A autorização de que Jabo de Cabal seria uma das 300 cidades São mais de 5.500 municípios aqui no Brasil Jabo de Cabal foi escolhido entre as 300 cidades Para participar desse super evento, mega evento E que envolve muita coisa E que a cidade já tem que começar a se conscientizar Porque todas as medidas que vão ser tomadas Para essa presença da tocha aqui em Jabo de Cabal Não dependem da prefeitura municipal Isso é muito importante a gente frisar Que todo o trajeto, o sistema de segurança Isso tudo foi imposto pelo Comitê Olímpico Brasileiro O departamento responsável pela condução da tocha E pelo revezamento da tocha Então, para você ter uma ideia No dia 19 de julho Essa tocha está prevista para chegar aqui no Brasil Aqui em Jabo de Cabal Às 9h27 mais ou menos Essa tocha está prevista para sair Ela vai ficar posicionada ali perto Ali na Praça Dom Assis No mercado municipal O trajeto é o seguinte Vai descer pela Avenida Pintos Entrar na Barão do Rio Branco Ir até a Monteiro Lobato Que é a rua de lá do shopping que desce Vira na Lápis de Ouro ali Vira de volta para a Rua Barbosa Segue pela Rua Barbosa até a Avenida Pintos E aí acontece o seguinte O comboio que acompanha essa tocha São 30 veículos 30 veículos, todos eles Do Comitê Olímpico Brasileiro Chega na Avenida Pintos O condutor da tocha Ele vai descer pela Avenida Pintos E entrar por essa rua aqui do Correio Sozinho Enquanto o comboio segue pela Rua Barbosa Passando aqui em frente o prédio da rádio inclusive Vai até ali Aquela rua que termina no quintal antigo Ali naquele restaurante, no bar quintal Volta para a Rua Barbosa Encontra-se com o comboio novamente Desce para a Avenida Marginal Avenida Carlos Berchieri Segue até a Prefeitura Municipal Onde termina o seu revezamento Ali em Jambicabal Ficando mais 15 minutos ali Na Prefeitura Municipal Então São 17 pessoas Que irão conduzir essa tocha Aqui em Jambicabal As pessoas vão perguntar É todo mundo aqui em Jambicabal? Não Não A Prefeitura teve Ordem para indicar duas pessoas Foi indicado a Dona Terezinha Martucci Que corre Atleta famosíssima aqui na cidade E a Alessandra Sem dúvida nenhuma E a Alessandra Donadon Também que foi atleta E que é portadora de necessidades especiais Ela vai como cadeirante Ela também vai carregar Os outros As pessoas podem se inscrever Podiam se inscrever Pelos sites Dos patrocinadores Master Que é a Coca-Cola O Bradesco E a Nissan Pessoas do Brasil todo Poderiam se inscrever E vir aqui Segundo os patrocinadores Para vir para Jambicabal Carregar essa tocha Porque nós temos uma atleta Nossa de Jambicabal Atleta não Ela trabalha com o João Pique Lá no departamento de basquete Ela vai para Jaú Carregar essa tocha Em Jaú Eles indicam Inclusive nem as despesas São pagas por eles É paga pelo próprio atleta Entendeu? Cada atleta vai percorrer Uma média de 200 e poucos metros O percurso é de 3.600 metros Desde a Praça Dom Assis Até a Prefeitura Municipal Então Isso a gente já queria Nós vamos divulgar muito isso Cada pessoa que mora Cada habitante de Jambicabal Que mora no percurso Ou tem estabelecimento comercial No percurso Vai receber uma carta do prefeito Informando Que nesse trajeto A tocha vai passar Onde ele tem o estabelecimento Ou a casa dele E super importante isso Nesse trajeto Isso é que vai Assim Pode gerar uma polêmica Mas Nesse trajeto Segundo os organizadores E a Força Nacional Que é o pessoal responsável Pela segurança da tocha olímpica No Brasil Não pode ter Um veículo Uma moto parada Um carro parado Uma caçamba Nada Nada Nesse trajeto Então por exemplo Uma terça-feira de manhã Vai ter que ser montado Um centro Está deserta Essa rua Totalmente Sem veículos Sem veículos Nenhum veículo Nada Nem bicicleta Nem uma caçamba Nem um monte de terra Para você ter uma ideia Então isso é tudo imposto Por eles Às vezes Quantas pessoas Mais ou menos Participam Desse espaço Para carregar a pocha Por essas ruas Quantas pessoas Vão ser 17 pessoas 17 pessoas Aqui em Jabuticabau Certo Então como eu te disse Que a gente não sabe Nem quantas pessoas Desde Jabuticabau A gente sabe de duas Mas não sabe Se vão ter mais pessoas Desde Jabuticabau A gente espera que tenha Se inscreveram Se inscreveram E nós não temos controle Nenhum sobre isso Isso é Cada um se inscreve Como quer Então é importante Que se divulgue No trajeto Sim Sim Para que as pessoas Não deixem os veículos Para você ter uma ideia Isso poderá gerar Inclusive Lutas Aí é que está Isso é o seguinte O prefeito municipal Já está sabendo Ele vai ter Ele vai ter Não ele vai ter Ele vai ter Que fazer um decreto Autorizando essas multas Caso precise Porque a força nacional Chega 5 horas da manhã Aqui E eles vão fazer o trajeto Com os veículos deles Se tiver alguma condução Nesse local Já vai ter que ter guincho De espera E stand by Tudo isso esperando Eles avisam E retiram Esse veículo Essa moto O que quer que seja Sem conversa A palavra é essa Não tem apelação Não tem nada E o prefeito E o prefeito vai ter Segundo informações De Brasil Vai ter que Redigir um decreto Autorizando essas multas Então o que é que nós vamos fazer Para conscientizar o pessoal Além de Divulgar em propagandas Em carro de som Em rádios Tudo bem Nós vamos mandar Um determinado tempo Uma carta O prefeito vai redigir Uma carta Para cada habitante Que mora Ou que tem um estabelecimento Nesse trajeto E aí Uma semana antes Fora essa primeira carta Nós do esporte E mais umas pessoas Que nós já estamos contatando Pessoalmente Vamos com outra carta De porta em porta Informar a pessoa E pedir Assim Carigosamente Que não deixe Se puder não Não vai poder Não tem como Não tem como Deixar nada A gente torce Para não ter nenhum problema De Saegi Por exemplo Que isso é uma coisa Que a gente não sabe Que acontece por baixo Mas vamos torcer Que não aconteça nada disso Mas eu digo uma coisa A tocha Que vai estar aqui Aquela que saiu lá Sim Sim É a original Não é assimilada É a original Para você ver Que são 30 veículos Que vem com ela No comboio Vem 10 batedores Da Polícia Federal Rodoviária De moto Só moto são 10 Eles vem abrindo caminho Tem uma velocidade X Que eles não podem diminuir É um aparato de guerra Posso dizer assim Porque é um objeto Que não tem valor Assim Valor é calculado Não pode se calcular É incalculável Então Nós Por um lado Assim Está todo mundo super feliz A prefeitura O pessoal do esporte Por ter conseguido Essa oportunidade Ter tido Essa oportunidade De receber Esse objeto Aqui Valiosíssimo Valiosíssimo Mas também Por trás disso Tem todas Muitas medidas Muitas atitudes Que já estão sendo tomadas E vão ter que ser tomadas Para que isso ocorra Da melhor maneira possível E a gente tem certeza Que o pessoal de Anticabal As pessoas de Anticabal Vão entender Tem que ir todo mundo Para a rua Para assistir Isso vai para o mundo todo Porque a Sport TV Parece Que é a emissora oficial Aqui no Brasil Da Olimpíada Vai ter 5 canais A Sport TV É a espinha Eu não estou lembrado disso Mas tudo bem Então eles vão Em todas as cidades Filmar Essa passagem da tocha Nem que sejam flechas Mas vai ter flecha De Anticabal Porque nós estamos Entre os 300 municípios Então É uma divulgação Sem dúvida Para você ter uma ideia Só para fechar Se alguém do comércio Quiser por uma faixa Por exemplo A loja XY Homenageia A Anticabal Pela passagem Da tocha olímpica Aqui no Brasil Isso tem que ser mandado Para o comitê da tocha Para eles aprovarem Porque eles chamam isso De publicidade De emboscada Então Como se alguém Esperasse uma oportunidade Para mostrar A sua marca E a marca deles São as três Que tem que ser mostrada Só Então Tem que ser passada Tem uma loja aqui Que está querendo Por uma faixa assim Pode? Ah Não pode Então não pode Por a faixa E as faixas Tem que ter o logo deles Tem que ter a arte deles Tudo isso Ok Um bom dia para você Muito obrigado Eu que agradeço Um abraço para você 11 horas e 45 minutos Desacardo Ouvintes Repetindo o percurso E a programação Ouça Percurso Na chegada Sem apresentação artística Praça Praça Homem de Melo Igreja Matriz de São Benedito Grupo de percussão Do NACA Núcleo de apoio A criança e ao adolescente Praça 9 de julho Fanfarra da Escola Estadual Dona Aurora Praça Doutor Joaquim Batista Catedral de Nossa Senhora do Carmo Fanfarra da Escola Estadual Doutor Joaquim Batista Explanada do Lago Início 10 horas O término Às 12 horas Solo Solo Grupo Centopeia Músicas diversas Hino Nacional Brasileiro E Hino a Jaboticabal Linhas de frente Das bandas musicais São Luís E Char Music Corredor para a passagem da tocha Palco 10 horas Orquestra de Viola e Violão Cidade Sinfônica Da Unelar Declamações de 3 poemas Sobre Jaboticabal Com intervalos das músicas Poetistas Cora Coralina E Jenny Nobre Vota Sim Poeta Raimundo Cortizo Pérez Filho Às 10h15 Grupo de dança Do Lar Santo André Mulheres de Atenas Música Conquista do Paraíso Vângeles A apresentação Na frente do palco Na chegada da tocha Às 10h30 Estúdio de dança Passo a passo Três danças Thaís Anselmo 10h40 Show com Luana Costa Está aí a programação E o trajeto da tocha Em Jaboticabal Amanhã terça-feira Agora 11h47 Promover a integração Entre os funcionários E abordar temas Que contribuam Para a melhoria Das atividades lojistas São os principais objetivos Da parceria Entre o Senac Jaboticabal O Sindicato do Comércio Varejista E a Câmara dos Dirigentes Logistas No ciclo de palestras Para o comércio Até dezembro Encontros e bate-papos Mensais ocorrerão Com o objetivo De contribuir Para a formação Continuada Dos profissionais Que atuam No comércio local A primeira ação Acontece Hoje A partir das 19h30 Com o tema Atendimento ao Cliente Que discutirá Técnicas adequadas A novas realidades Dos clientes E do mercado consumidor Bianca Franciscato Docente da área De gestão E negócios Do Senac Jaboticabal Será responsável Por conduzir o tema Com os convidados Todos os eventos Acontecerão Na sede Da SimComércio E a participação É gratuita As inscrições Podem ser feitas Pessoalmente No sindicato Pelo telefone 3202-0044 Ou pelo e-mail scvjaboticabal Arroba Globo Ponto com Agora 11h48 Rotativa Sonora Vai a mais Um intervalo Comercial Você está Acompanhando Rotativa Sonora 24 horas Com você 1210 Kilo Rádio Vida Nova Quanto vale a sua segurança? Há 20 anos no mercado A Estil Equipamentos Realiza venda e manutenção De extintores de incêndio Sinalização de emergência Alarme de incêndio Dentre outros materiais De segurança contra incêndio Garanta a segurança De seu negócio Confie em quem Há mais de 18 anos Está presente Em Jaboticabal Garanta a qualidade E eficácia Em seus equipamentos Estil Equipamentos Rua Sebastião Pedrinho 91 Jardim Botânico Fone 16 3203-1437 Acesse o novo site Da Estil Equipamentos www.estilequipamentos.com.br Loja Sonzão Sempre inovando Agora conta Com o departamento de roupas Jé e Má Moda Feminina Arrase no look E fique sempre na moda Lindos vestidos Calças Blusas Blusas Bores Bores Trópides Bolsas E acessórios Crediário facilitado Faça uma visita E comprove Loja Sonzão Jé e Má Moda Feminina Rua Rui Barbosa 629 no centro Com telefone 3203-9008 Rádio Vida Nova Agora Na Rádio Vida Nova Nota de falecimento Faleceu aos 61 anos Vilma Rodrigues Magalhães Filha do senhor Pedro Ferreira da Costa Pires E senhora Maria Ferreira de Figueiredo Deixa viúvo o senhor Santos Pereira Magalhães Deixa os filhos Eustáquio, Elaine e Viviane O sepultamento será realizado hoje Às 14 horas e 30 minutos Saindo o féretro do velório municipal Doutor Romário Niero de Aboticabal Seguindo para o cemitério municipal local Faleceu aos 61 anos Vilma Rodrigues Magalhães Faleceu aos 31 anos Josué da Silva Soares Filho do senhor Otávio Mariano Soares E senhora Ivone Borges da Silva O sepultamento será realizado hoje Às 16 horas Saindo o féretro do velório municipal Doutor Romário Niero de Aboticabal Seguindo para o cemitério municipal local Faleceu aos 31 anos Josué da Silva Soares Conforme o comunicado da funerária Santa Isabel Rádio Vida Nova Vigésima quermessa em Novor a São Joaquim Santana Nos dias 16 e 23 de julho No Salão de Festas da Paróquia Em Santa Ernestina Música ao vivo todas as noites Comidas e o famoso frango assado Vigésima quermessa em Novor a São Joaquim Santana Nos dias 16 e 23 de julho Em Santa Ernestina Associação Comercial Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal O ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade A Aciaja está preparada para dar total apoio a você comerciante Empresário ou produtor rural de Jaboticabal Que acredita e investe em nosso município A Aciaja, a força da nossa união Rua São Sebastião 179 Fone 3202 8625 Associação Comercial Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal Música Rádio Vida Nova A Unimed Jaboticabal informa Se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando E você ainda não recebeu o boleto É só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via É simples e fácil Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br Informações ligue 3209-2433 Ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berquery 777 Evite atrasos Mantenha seu plano de saúde em dia Unimed Esse é o plano O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento O Prevê Jaboticabal dá continuidade a sua história de respeito e solidariedade a todos Que em um momento de dor e perda Precisam de cuidados e consolo Conheça, visite e confie Que o Prevê está com você e sua família em todos os momentos da sua vida Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa Pelo 3209-9500 No escritório da Avenida Bento Vieira 194 Ou no site www.prevjaboticabal.com.br Prevê Sistema Prevê Rádio Vida Nova Na hora de fazer as suas compras Procure os melhores preços Qualidade e bom atendimento E o Supermercado de Beraldine Oferece a você tudo isso e muito mais Com completa sessão de açougue Padaria e hortifruti Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas Direto do produtor para a sua mesa E aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Beraldine Na Avenida Tiradentes 1474 Telefone 3203-3423 Aperto de segunda a sábado Da sete e trinta Às dezenove horas Faça suas compras No Supermercado de Beraldine Sabia que aqui em Jaboticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para a sua festa? Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafeu, pão de mel, bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes Frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos Bom bons com vários recheios, leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco E tem mais, a deliciosa palha italiana e também os bolos de leite ninho, brigadeiro, mousse de chocolate, coco, ônibus de sogra, nozes, prestígio e tortas mescladas e de pêssego Faça já sua encomenda no telefone Três dois zero três cinco oito quatro quatro Rádio Vida Nova A Rádio Vida Nova está com WhatsApp nove nove meia zero três nove dois dezenove Repetindo nove nove meia zero três nove dois dezenove Deixe a sua sugestão, a sua mensagem, a sua gravação É o WhatsApp da Rádio Vida Nova Vinte e quatro horas com você Mil duzentos e dez quilo ré Rádio Vida Nova Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Onze horas e cinquenta e cinco minutos e o PIS está disponível para saque a partir do dia vinte e seis A grana estará disponível para quem faz aniversário em julho O repórter Matheus Alexandre tem mais informações A partir de terça-feira, dia vinte e seis de julho Está disponível o PIS referente ao ano de dois mil e quinze Pode sacar o benefício quem nasceu no mês de julho Caso o trabalhador tenha conta na caixa O PIS pode ser sacado ou creditado A partir do dia vinte e seis de julho Quem não é correntista recebe pagamento do programa de integração social A partir do dia vinte e oito, quinta-feira Para sacar, basta ir a uma agência da caixa econômica, casa lotérica ou correspondente caixa aqui É necessário levar a carteira de trabalho, identidade e o cartão cidadão Tem direito ao PIS o trabalhador com pelo menos cinco anos de cadastro É necessário ter recebido até dois salários mínimos no ano de dois mil e quinze E ter trabalhado com carteira assinada durante pelo menos um mês no ano O valor é calculado com base no número de dias trabalhados Cada pessoa pode receber no máximo o equivalente a um salário mínimo Hoje, oitocentos e oitenta reais Existe um aplicativo que o beneficiário pode baixar para tirar dúvidas sobre o PIS E outros benefícios Ele está disponível para todos os tipos de smartphone Além disso, para mais informações sobre o PIS Como as datas de pagamento e o valor a ser recebido Basta acessar o site www.caixa.gov.br Na página Benefícios e Programas E tem também o telefone 0800 726 0207 Matheus Alexandre para a Rádio Vida Nova Liderança absoluta em jornalismo Rotativa Sonora Meio século de audiência e credibilidade 11 horas e 57 minutos Em Rotativa Sonora, previsão do tempo E agora, o tempo e a temperatura Uma massa de ar mais frio e seco atua sobre o estado de São Paulo Causando acentuado declínio nas temperaturas E mantendo o tempo estável com predomínio de sol Algumas nuvens e sem chuva As temperaturas não devem subir muito E hoje a máxima prevista para São Paulo é de 18 graus E em Bauru, de 19 Eu sou Zildene Pedrosa e Mido para o Pod Tempo Neste Toda região ligada pela informação Na Rotativa Sonora, região em foco Região em foco Os principais fatos e informações de nossa região Agora, na Rotativa Sonora Região em foco Região em foco 11 horas e 58 minutos Agora em Rotativa Sonora As notícias regionais E também de Jabuticabal com Rogério Constantino E as nacionais comigo, Matheus Alexandre Voltarei em bola no Barbante Falando do Campeonato Brasileiro E também do empate Ou melhor, da vitória do Atlético No último sábado No resultado de 2x1 Geis, uma boa tarde para você Uma boa tarde a você, Matheus A todos os ouvintes Eu retorno a uma hora comandando o programa Tarde Maior